Já estamos de volta, 11h27 na cidade de Manaus, uma forte chuva já começa a cair, tem que tomar cuidado, hein? Olha, quero mandar um abraço aqui para o Thiago Silva, que foi nosso cinegrafista, está lá em Paricatuba, com toda a comunidade assistindo o nosso programa da comunidade. Um abraço, Thiagão! Olha, gente, está chovendo bastante, quem tiver vídeo aí, rua alagada, está alagando na sua casa agora, está alagando na sua rua, manda para o nosso WhatsApp, que a gente coloca aqui ao vivo, para chamar a Semif para ajudar, viu? Agora, Thaís Magalhões tem um recado de Economiza Manaus para você. Fala, Tatá! Só no Economiza Manaus você encontra os nossos cupons de descontos em uma variedade de produtos e serviços. Hoje a nossa oferta é para aquele cara que quer mudar o visual, por isso nós viemos ao Mr. Barbeiro no Parque 10 para mostrar para você essa oferta que está bombando no economizamanaus.com.br. Você pode chegar aqui como o Orlando e cortar o cabelo e tomar uma cerveja bem gelada. Isso de R$ 35,00 por R$ 29,99. Lembrando a você que essa oferta também é válida para a unidade do Dom Pedro. Então, para garantir esse preço, só acessar o site do economizamanaus.com.br. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza! Show de bola aí a dica da Thaís, né? É, sempre. E olha só, vamos de notícia boa para a comunidade. Olha só, na sexta-feira, nossa equipe do quadro na minha casa agora vai estar, sabe aonde? Na Zona Sul. E o bairro escolhido é a Betânia. Alô, Betânia! Olha só, amanhã o Emerson vai estar aí com vocês, viu? Levando muitos prêmios das lojas Salmos, Salmo 91. E olha, a nossa equipe da minha casa agora já passou por vários bairros. Alvorada, Coroado, Compensa, Redenção, Parque São Pedro. E amanhã a gente vai para a Betânia. Alvo, você pode entrar na nossa página no Facebook, curtir e deixar o nome da rua do seu bairro aí, né? Da Betânia, se você quer que a equipe do Minha Casa agora esteja. Entra lá no nosso Facebook, que a qualquer momento a gente pode chegar aí ao vivo na sua casa. Eu só quero dizer uma coisa, dona Maria. Prepara o jaraki que ele chega na hora do almoço. Vem pra cá! É na hora do almoço. Ele já tá bom, né? Aquele dia, ele já tomou suco de maracujá, não trouxe pra gente. Olha, é um suco de maracujá, gente, daquele do caseiro. Aquele do mato. Pronto, suco de maracujá do mato. É o melhor que cai. Eita, legal. E pra mim e pra gente nada, né? Aqui, pra cá, pro estúdio não cai nada. Não, mas pra... Porque no caminho, o Salomão e o Flyer, come. Ah, entendi. Conhece o Flyer? Eu vou, claro que eu vou. Então, tu conhece o Flyer? Ah, menino, eu fiquei sabendo ontem desse negócio do Flyer. Pessoal da Betânia, pode preparar o almoço amanhã? Atenção, muita atenção você do bairro da Betânia. Amanhã eu tô chegando, porque muitas novidades nós vamos ter incrementado no quadro também. E o carinho das pessoas, gente. Vocês não têm ideia do carinho, da atenção que o telespectador tem com o programa agora e também com a TV em tempo, né? É o amor, assim... Ontem eu fiquei muito emocionado com aquela senhora. Foi emocionante. É, aquela senhora que ganhou a cafeteira. A gente viu ela ganhando a cafeteira. Isso, ela chorou. A lágrima, né? Nos olhos dela. Ela nunca tinha ganho uma cafeteira, né? Foi a primeira vez e o sonho dela era ter uma cafeteira. Tá, né? Emerson. Porque quem tem cafeteira é rica. Olha, já pensou um negócio desse? Não, quem tem cafeteira é quem merece. Esse é o nosso compromisso com a população, né, Emerson? É o nosso compromisso com os nossos telespectadores que estão aqui, que dão audiência pra gente, que acompanham a gente todos os dias. É só um carinho, é só uma retribuição, é uma TV que conversa com o telespectador, que vai até o telespectador, que dá aquele abraço. Porque a TV não é só aqui de longe, não. A gente vai, a gente abraça, a gente beija, a gente faz as pessoas feridas, faz a emoção acontecer, né? Justamente, traz o telespectador pra perto e diz assim, olha, aqui é o seu lugar, o lugar do coração, o lugar da atenção que a TV em tempo tem com você, nosso telespectador. E agradecemos de coração mesmo o seu carinho na nossa programação. Agora você traz coisa boa também, meu amor? Justamente, nesse final de semana, tá chegando aí o Natal, tá chegando o Ano Novo e você tá pensando assim, qual é o look que eu vou usar neste Natal? Qual o look que eu vou usar neste Ano Novo? Aproveitando todas as ofertas e promoções. Você sabe, né? Bazar pra você. Esqueça tudo que você já ouviu por aí. Não existe nada que vai acontecer neste final de semana, além do Plaza, viu? Centro de Convenções, Manaus Plaza Top, Bazar pra você. Mais de 80 lojas com descontos reais de até 70%. Eu amo o bazar! E a gente tem um monte de convidado especial. Entra aqui pra gente mostrar o que vai ter de bom neste bazar hoje, gente. Olha, nós temos aí a Ana da loja Doce de Leite, a Jane também da loja Gafo Gumesa. Essas lindas, né? Essas lojistas maravilhosas. Conta pra gente quais vão ser as novidades. Vamos embora convidar todo mundo que tá assistindo a gente. O que vai ter de bom neste bazar? Vai ter muita coisa boa. Eu sou Ana Paula, responsável pela Doce de Leite, Moda Infantil. Estou aqui convidando todos vocês de casa, as crianças, a família toda, né? Pra levar as crianças pra fazerem parte do nosso lindo evento que vai ser o desfile. Desfile Moda Infantil, é isso aí. Basta adquirir um look conosco e você já dá o direito a sua criança a participar do desfile. Vai ser um lindo evento, vai ser uma linda decoração. Estamos lá esperando por vocês. Trouxemos aqui as crianças também pra mostrar os looks. Elas estão com o look da loja aí. Vamos mandar elas, hein, né? Cadê as crianças? Vamos chamar de uma por uma pra gente ver aqui? Vamos chamar aqui a Maffê, que é a nossa Miss Brasil Fashionista. Ai, que linda, Maffê. É, a Maffê tá conosco já faz um tempo. Que linda. Pronta pro Reveillon, né, Maffê? Olha essa sandália que chique. Olha a sandália linda dela e olha esse look. Dá uma volta, Maffê. Ai, arrasou, gente. Amei. Linda. Se eu tivesse uma filha, esse look já era meu. Mas eu tenho uma sobrinha. Vou comprar pra ela. A próxima. Ana Carla. Ana Carla é nossa modelo também e é youtuber. Linda e confortável, né, que ela tá hoje? Diga lá. Olha. Olha o detalhe do tênis, gente. Que coisa linda. Tem mais? Temos. Temos a loja Kings, que também vai participar do desfile. É a nossa parceira, amiga Mara, né? E tem as crianças, Ana Rosa. Vem, Aninha. Que linda. Gente, olha. Coze no sapato da Aninha. Olha o sapato. Arrasou. Que tem mais, não tem? Temos. Temos o... Roupas e sapatos, né? E a Admin Bonatis. Ela vai falar um pouco sobre a Kings. Isso. Que linda. Felipe Bonatis. E Mayra. Pronto. Gente, olha o detalhe das roupas. Modernidade. Criança agora se veste bem e com modernidade, né? Isso, com modernidade. Todos eles estão super estilosos. Tudo isso você vai encontrar no bazar. Tudo isso nós vamos encontrar no bazar. Na compra de um look. Você já dá direito a sua criança a participar do evento, do desfile. Tá? E estamos lá esperando todos vocês. E as crianças também querem falar um pouco. Ai, que legal. Elas querem falar sobre um pouco a história. É só ir pro bazar. Elas querem falar sobre a história do desfile. Porque todas elas estão desde pequena conosco. Então, vou passar pra elas aqui. Eu vou começar com a Maffê. Maffê, fala um pouquinho aí de quando você começou. Bom, eu comecei em 2015 com a tia Ana. E ela é minha parceira desde aquele dia. E eu gosto muito da tia Ana e de todos os meus outros parceiros. E eu amo a tia Ana. Muito fofa! Eu comecei no bazar esse ano. Conheci a Doce de Leite. E desde lá eu tenho parceria com a tia Ana. E você que quiser ir nesse domingo, dia 10, no Mega Desfile, é só garantir seu look da Doce de Leite. Arrasou! Quer falar, Aninha? Tá com vergonha, Aninha. Vamos lá. Eu comecei, acho que no meio do ano passado, pela... Desfilando na Doce de Leite. Aí, esse ano, minha mãe começou também a revender a Kings. E eu também comecei a desfilar pela Kings e eu sempre desfilei também. Que bacana! Temos moda pros meninos também. Ah, tá com vergonha de falar? Vamos lá. É, assim, eu comecei a desfilar pela Kings no meio do ano. E eu gostei muito, por causa que eu gosto muito desse estilo de roupa e tudo mais. E se vocês quiserem também comprar lá, você pode ir às duas horas no Manaus, no Manaus Cosa Shopping. A partir das duas horas, ir comprar o seu look e espero todos vocês lá. Obrigada. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Agora a gente tem mais novidade. Conta pra gente aí no Bazar. Eu sou a Jânia, da H. Firmeza. Estou aqui pra convidar todos vocês a participarem neste final de semana, sexta, sábado e domingo, no Plaza, né? No Bazar pra você, que vai ser simplesmente maravilhoso. Nós vamos ter muitas promoções e queremos que vocês estejam ao nosso lado nesse momento maravilhoso que seria... Que seria não, que é o Bazar pra você. Vamos ter sorteios, vamos ter desfiles, vamos ter, assim, maravilhoso o Bazar pra você. Venham e conheçam. Vão na loja H. Firmeza que vocês não vão se arrepender, gente. Vamos ter muitas novidades, nós vamos ter promoções e lançamentos. E tenho fé em Deus que hoje chegam todas as novidades pra o Bazar pra você. E você está convidada. Eu vou, com certeza, Jânia. Eu vou precisar, a Gata e mesa. E tem um gatadinho também pra todos vocês. A loja Kiggs, todas as lojas. Isso, e pra você que está nos assistindo, a participação no domingo da Melody. Isso mesmo. A Melody vai estar com a gente aí, a rainha do falsete. Ai, arrasou. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então ela vai estar no domingo, ao vivo, lá, encantando, cantando e encantando a todos. Isso no domingo, no Bazar pra você. É isso aí, gente. O Bazar pra você, a gente se encontra lá no final de semana. Bruno Fonseca, tem um recadinho pra gente? É isso mesmo, Mariana. Todo mundo convidado aí pra você. Emerson Santos, que há anos vem fazendo história aqui na televisão amazonense. Sim, já tá com essa nova empreitada aí, né? Que já é sucesso. Pra você, esse Bazar maravilhoso. 11 e 38, a Marcinha tá de folga, mas ela deixou o recado. E aí, Marcinha? Bruninho, deixa comigo que meu papo agora é reto com a mulherada. Gente, a gente que é mulher sabe que tem que prevenir contra a osteoporose. Saber que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitran. Olha aí esse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, come esse aqui. Olha, calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Troque de farmácia, mas não troque de produto 1139. Agora a gente muda de assunto. E vai falar sobre um assunto muito sério e que já chega a ser muito chato. O preço do gás de cozinha aumentou de novo, Mariana Rocha. É ruim, viu? É você que compra gás em casa? Minha mãe compra gás em casa e reclama bastante, né, dona Nina? Olha só, gente. Já é o sexto reajuste em seis meses. Agora a botija de 13 quilos pode ser vendida, sabe por quanto? Até 90 reais. Daqui a pouco vai dar 100, hein, minha gente? Em alguns bairros aqui da capital. Vamos ver. Este revendedor ainda não reajustou o preço. Tem cobrado abaixo da média e tido mais prejuízos do que lucro, segundo ele. Por isso, pensa em fechar as portas. Quem está trabalhando, pagando imposto, com as obrigações em dias, está ficando para trás e só tendo prejuízo. Tendo que vender suas propriedades para pagar dívida. É o que tem acontecido com muitos revendedores. A subida dos preços diminui as vendas. E quem mantém os valores atrativos acaba gastando mais. Se manter no mercado tem sido um desafio para o Mauro. Tenho que oferecer algum tipo de qualidade além do preço. Ou vou dar um brinde para o cliente, ou vou oferecer a rapidez na entrega. Nessa revendedora, as vendas caíram pela metade. Antes, eram entregues por dia, em média, 80 botijas. Agora, não passam de 35. Dessa vez, o reajuste no preço da botija de 13 quilos foi de 8,9%. O sexto aumento em seis meses. A soma no ano chega a 68% de reajuste. Antes, a botija era vendida por, no máximo, 52 reais. Em março, o aumento foi de 9,8%. Em julho, o preço caiu 4,5%. Mas em agosto, subiu 6,9%. Em setembro, se manteve. Em outubro, foi para 12,9% de aumento. Em novembro, 4,5%. E em dezembro, 8,9%. A Petrobras atribui tanto aumento às cotações do produto, lá fora, nos mercados internacionais. Ela diz estar gastando mais para garantir o petróleo cru. Isso vai forçar novas revendedoras fecharem. As pessoas que pagam imposto corretamente, que mantêm os postos de trabalho abertos, essas pessoas estão sofrendo, porque tem muito revendedor que não sabe o custo dele. E o que acontece? Ele acaba não repassando os aumentos. Mas o maior prejudicado mesmo é o consumidor. Dona Francisca tem uma panificadora e usa duas botigas por mês. Agora vai mudar os planos por aqui. Eu vou ter que diminuir algumas coisas, né? Eu vou ter que investir mais no assado, no caso. Verdade, no assado mesmo, é. Porque no frito não tem mais condições de fazer, né? Assado de brasa, né, Maria? Ah, é porque de forno não dá, não. Tu imaginas no interior o preço desse gás. É que nem o preço da gasolina, né? Se aqui na capital já é alto, imagina no interior, que tem o frete, né? Tem a questão da balsa, é complicado. Olha, eu quero dizer que a culpa não é nem da revendedora, porque a revendedora tem que ganhar o dela também, no transporte, de levar a botija pra sua casa. Deve passar de 100 reais, viu, Bruno, lá no interior. É verdade, é verdade. É complicado. A gente quer saber aí no interior, aí nos municípios aqui que acompanham a TV em tempo. Quanto tá o gás aí no seu município? Manda pro número que tá aparecendo no seu vídeo, a gente pode entrar ainda em destaque nesse assunto aqui no programa da comunidade, viu? É isso mesmo, o secretário de Cultura do Amazonas visitou a antiga cadeia pública, Raimundo Vidal de Pichessor, lá no 7 de setembro, no centro de Manaus. O local vai ser transformado em um centro cultural e a previsão de entrega é novembro do ano que vem. Durante os mais de 15 anos que trabalhou na cadeia, Antônio Jorge viu de tudo. Fuga, prisões de marginais perigosos naquele tempo, né? Daqui pra frente, a Secretaria de Cultura quer deixar outra impressão pra quem visitar este lugar. Ganharemos um espaço com uma oficina permanente para o desenvolvimento de atividades artesanais, além das celas também abrigarem lojas para comercialização dos produtos artesanais e de objetos vinculados ao nosso folclore. Para o projeto sair do papel, vai ser preciso fazer obras. O local está abandonado. O primeiro passo é recuperar a estrutura original do prédio. As construções que alteraram o projeto inicial serão demolidas. Depois vem o processo de restauração para recuperar a tinta das paredes antigas. E, por último, a ocupação aqui do local. A ideia é transformar a cadeia em um centro cultural. Isso aqui é um espaço que várias secretarias podem alcançar seus objetivos através do uso inteligente, racional, responsável, pensando no futuro. Pensando em me resgatar para usar racionalmente. O prédio já foi entregue pela CEAP e Secretaria de Administração e Gestão, CEAD, para a pasta de cultura. A revitalização da Raimundo Vidal Pessoa ainda não tem data para começar, mas a previsão de entrega é em novembro de 2018. Que bom que a cadeia foi desativada, porque eu já estive inúmeras vezes acompanhando motins, rebeliões no local. E os moradores ali do entorno ficam desesperados, Bruno. São pessoas que vivem ali, tem pessoas que trabalham ali e realmente vivem ali, viviam ali sob tensão todo dia. De madrugada, as pessoas que moravam ali na lateral, já conversei com muitos vizinhos ali da antiga cadeia, vizinhos que não dormiam de noite, com a questão dos tiros. A Marcela Rosa, a nossa diretora, fez uma matéria especial sobre os presídios e as pessoas pediam, pelo amor de Deus. É, tinha polícia, a minha diretora está dizendo aqui que na época tinha polícia e tudo mais, mas realmente era desesperador em dias de rebelião, né Bruno? É verdade, mas eles sentem falta, eles sentem falta da movimentação ali no local. Boa iniciativa aí da Secretaria de Cultura, comandada aí agora pelo Denilson Novo, secretário Denilson Novo, que vai aí dar essa oportunidade aqui para os moradores e também visitantes aqui na cidade de Manaus. E a gente espera que ao redor, né, ali da 7 de setembro, onde existe a cadeia pública Raimundo Vida, a pessoa, possa ser de saldo positivo para os comerciantes ganharem bastante dinheiro, trabalharem, suarem, como sempre fazem, não é mesmo? E agora, como eu disse logo ainda a pouco, a Márcia está de foco, mas ela deixa sempre um recadinho aqui para você. Deixa comigo, Bruninho, que eu quero falar com você que está doido aí para perder os quilinhos para esse fim de ano aí acontecer, você é mais magro, hein? Presta atenção, está querendo perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Fluid e Lipo Max Shake. Olha aí esse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo, sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipo Max, o comprimido e o shake. E eu estou adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade, meu corpo está lindo, eu estou com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipo Max me ajudou a emagrecer de verdade. Viu aí? Lipo Max Fluid controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipo Max Fluid ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem assim, olha, é em sachê e já tem leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipo Max Fluid e Lipo Max Shake, a receita para você perder peso. Ali é Lipo Max e você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Obrigada, Marcinha. Olha, eu gosto de música, meu povo, porque véspera de feriado é dia de festa, né, Bruno? Hoje tem sertanejo aqui no programa da comunidade. A gente recebe a dupla Ellerson e Jainer para agitar essa véspera de feriado, né, meninos? Com certeza. Eu sou o Ellerson, esse aqui é meu irmão Jainer. A gente está aqui muito feliz de estar aqui nesse programa bacana. A gente vai fazer aqui no sertanejo o que vocês quiserem. Vocês são parintinenses, né? Sim, nós somos de Parintins. Tocavam lá? Sim. Parintins só tem talento, Bruno. Só tem talento. Que não é do boi esse aqui, hein? Não é do boi. É do sertanejo. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um alô muito especial para a minha família que está assistindo lá em Parintins. Um abraço aí, Parintins. A audiência total. Alô, Tadeu de Souza. A gente está muito feliz com vocês aqui. Dona Maria, um beijo para a senhora. Aí, Dona Maria, seu filho hoje fazendo sucesso aqui com a gente. Vocês conseguem tocar onde? Aqui em Manaus. Aqui, os nossos eventos são sempre particulares, mas a gente tem lugares fixos que são restaurantes. O Coco Bambu, a gente toca lá dia de domingo e segunda-feira. E num restaurante da Juju, que fica lá na Cidade Nova. E também na Praça de Alimentação do Armando Mendes. Inclusive, a gente vai estar lá hoje à noite, tá? Mas é sempre lugar diferente. Vamos lá, vamos agitar? Ela é som e Jainer. Ao vivo pra você! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até Marte ir. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Eu tentou usar uma roupa parecida, tentou. Obrigado.